Sou uma estrela em ascensão Todos amam meus shows Mas não preciso de permissão Sou pura perfeição A própria Riot vem me louvar Tão tantas skins que me tiram o ar Tenha os meus pés, se entende eu Sou a dona que sou eu Oh, 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 oh Alô? Contrato? Não, querido, eu crio minha própria música Perdi a minha voz quando ascendei Faltava emoção pra cantar Me reinventei E então voltei a escadear A gravadora E todos deixamos no chão E eu voltei Voltei Querido, não vou encontrar à toa Ninguém duvida quem que é a boa Prepara pra ver eu ficar lendária Porque eu sou a patroa E aí E aí Aplausos 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 R was Aplausos Amöl Aplausos Obrigado.